Richard Mason foi casado com Kate Richard por 20 anos e eles tiveram três filhos juntos. Infelizmente, o casamento não deu certo, mas seu maior revés não foi o divórcio. Ele tinha 55 anos e foi diagnosticado com fibrose cística, um distúrbio que afeta os pulmões e pode dificultar a respiração. Descobrir que ele tinha um sério problema de saúde já era ruim o suficiente, mas para piorar, o seu diagnóstico o fez perceber que sua ex-mulher vinha escondendo algo muito importante dele durante todo o casamento. E quando seu segredo começou a ser desvendado, Richard percebeu que talvez não conhecesse sua família tão bem quanto ele pensava que conhecia. Richard Mason era um empresário do Reino Unido e muito bem sucedido. Ele tinha apenas 55 anos e era cofundador do MoneySupermarket.com, que as pessoas usam para pesquisar comparações de preços ao fazer compras. Mas sua maior realização foi mais perto de casa. Mason tinha uma linda esposa chamada Kate, que ele conheceu quando os dois trabalhavam em um banco local. Eles finalmente se casaram e tiveram três lindos meninos, Will e os gêmeos Ed e Joel. Ele sabia que a chave para uma família feliz envolvia trabalhar arduamente para provê-los bem. Então, isso é exatamente o que ele fez. E ele nunca deixou de ir além para garantir que todas as suas necessidades fossem atendidas. Contudo, ele nunca esperou que seu mundo desmoronasse como aconteceu. Quando Will tinha 23 anos e os gêmeos 19, Richard e Kate decidiram se separar, pois seu casamento não estava dando certo. Mas os dois permaneceram comprometidos em estar lá como uma família para seus filhos, apesar do divórcio em 2008. Mas Kate estava com fome de dinheiro, como Richard logo descobriu. Durante o processo de divórcio, Kate exigiu que Richard lhe desse uma grande quantia em dinheiro. Ele finalmente concordou em pagar a ela 5 milhões de dólares, que incluíam todo o dinheiro que ela precisasse para ajudar os seus filhos com a escola e outras despesas. Mas, durante anos, ela continuou a importuná-lo por mais dinheiro e ele não sabia ao certo porquê. Apesar do divórcio em 2008, Richard não soube do segredo profundo e sombrio de Kate, isto é, até 2016. Aparentemente, ela escondeu algo dele durante o casamento e ele não percebeu que ela tinha segredos, até que foi ao médico para obter um check-up de rotina. Durante seu check-up, o médico disse a Richard que ele tinha fibrose cística. A notícia foi um grande choque emocional e ele estava tendo dificuldade em processá-la. Mas o médico não terminou de dar as más notícias. Richard estava na casa dos 50 anos, então esse diagnóstico o assustou, embora ele não devesse ter ficado surpreso. Sua irmã também tinha esta doença, que leva a infecções pulmonares constantes, que resultam em danos pulmonares e diminuição da capacidade pulmonar. E como se tratava de uma doença genética, ele pensou imediatamente nos filhos. Sua mente estava inundada de preocupação por seus três filhos. Enfrentar essa doença em qualquer idade era muito difícil, mas ele queria que seus filhos tivessem uma vida longa e maravilhosa, livre das limitações dessa terrível condição. Mas quando ele perguntou ao médico sobre seus meninos, a resposta do médico o deixou sem palavras. Richard havia se casado novamente com uma mulher chamada Emma Louise Jones e o médico presumiu que ele estava se referindo a quaisquer filhos que pudesse ter com sua segunda esposa. Mas não era sobre isso que Richard pensava que o médico estava falando. De acordo com Richard, quando a discussão se voltou para a fertilidade, ele disse Olha, você e Emma, você terá dificuldades para ter filhos, porque você é como um homem com fibrose cística, infértil. Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. Richard presumiu que sua fibrose cística havia sido mal diagnosticada, porque era um pai orgulhoso de três filhos. Bem, disse ele ao médico, você deve ter o diagnóstico errado, porque eu já tenho três meninos. Então o médico lhe deu um olhar esquisito. Durante uma entrevista, Richard explicou Na verdade, fiquei satisfeito em poder dizer isso a ele, porque em minha mente isso provou que seu diagnóstico estava errado. Mas quando os olhos do médico ficaram realmente arregalados, ele suspeitou que teria notícias ainda piores. O silêncio do médico confirmou o que Richard já havia concluído em sua mente. Não havia nada de errado com seu diagnóstico. Sua ex-esposa, Kate, o havia traído mais de uma vez, possivelmente com o mesmo homem, e seus três filhos não eram realmente seus. O mundo de Richard tinha acabado de desmoronar. Ele não apenas soube que tinha fibrose cística, mas também que sua ex-mulher foi infiel a ele e gerou três filhos com outro homem. Mas enquanto ele se sentava no consultório do médico ponderando, ele não pôde deixar de se perguntar se havia algum sinal de alerta em seu passado. Richard nunca imaginou que sua ex-mulher, Kate, estaria com outro homem. Mas à medida que pensava mais nisso, percebeu que havia sinais de alerta. Ele simplesmente não os viu. Seu amor por ela o cegou involuntariamente para a realidade. Houve uma vez que Richard se lembrou de quando Kate fez uma viagem de trabalho para Londres e teve que passar a noite lá, porque o seu voo havia sido cancelado. Mas este não foi um incidente isolado. Porém, como um empresário ocupado, ele também teve que trabalhar até tarde e viajar, mas nunca dormiu com outra mulher enquanto estava casado. Então, Kate o traiu enquanto ele trabalhava para colocar comida na mesa. Richard nunca teve nenhuma razão para acreditar que seus meninos não eram realmente dele. Mas agora que o médico disse que ele era estéreo, ele se lembrou de várias ocasiões em que as pessoas lhe disseram que os gêmeos não se pareciam em nada com ele. E acontece que sua ex pode ter dado a maior pista de todas. Richard e Kate foram criados como cristãos e também foram batizados. Não havia ninguém em nenhum dos lados da família da fé judaica. E ainda assim, Kate insistiu que seus filhos aprendessem mais sobre o judaísmo. Quando o casal engravidou de seu primeiro filho Will, Kate trouxe a ideia de ensinar o seu filho e seus futuros filhos sobre judaísmo. E quando os gêmeos nasceram, ela se encontrou com o rabino e ensinou às crianças tudo sobre a fé judaica. Ela também deu nomes do meio judeus aos seus três filhos. Mas por que ela estava tão interessada em fazer isso? Então, Richard começou a se concentrar na aparência de seus filhos. Eles, definitivamente, se pareciam com a mãe, mas não com ele. Então, ele percebeu que eles tinham características físicas semelhantes às de alguém dentro do círculo de amigos de sua esposa. Mas, esse homem era o pai biológico de seus filhos? A primeira coisa que Richard concluiu foi que Kate estava dormindo com outra pessoa, sempre que ela viajava de negócios. Ele também suspeitou que fosse um de seus colegas de trabalho, porque seus filhos se pareciam muito com ele. E ele era judeu. Saber que Kate havia traído foi terrivelmente doloroso do ponto de vista emocional e um grande golpe para o seu ego masculino. Ele se perguntou se ela tinha feito isso porque não achava que ele era homem o suficiente. Ou talvez ela não achasse que ele era um marido bom o suficiente. E ele não conseguia parar de se perguntar se a trapaça não tinha sido intencional ou deliberada. Então, ele saiu em busca de respostas. A trapaça foi acidental? Após uma consideração cuidadosa, ele percebeu que não foi por acaso, já que ela acabou tendo mais dois filhos com o mesmo homem. Isso o fez se sentir pior, porque sugeria que a traição dela era premeditada. Mas ela amava esse outro homem? Richard se perguntou se o relacionamento que Kate tinha com este outro homem era puramente um arranjo físico, ou se ela o amou em algum ponto. Ele a amava de volta? Ele estava ciente do fato de que os filhos dela eram dele? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele queria respostas. Então, ele decidiu confrontá-la. Richard enviou a Kate um e-mail, explicando que o médico tinha diagnosticado com ele e o fato de que os homens com fibrose cística eram inférteis. Em seguida, ele pediu que ela dissesse qual seria a melhor abordagem para dizer aos filhos que ele não era o pai. Ele esperou pacientemente por uma resposta e finalmente percebeu que sua ex tinha lido seu e-mail. Mas não respondeu. Ele percebeu que o mínimo que ela poderia fazer era finalmente confessar o que tinha feito. Mas como ele não teve notícias dela, decidiu enviar outro e-mail de qualquer maneira. Para reforçar o que ele havia escrito em seu primeiro e-mail, seu segundo e-mail dizia Eu esperava que você pudesse me aliviar de mais indignidade, informando-me agora se eu sou o pai. Fico feliz em seguir o seu conselho sobre a melhor forma de contar aos meninos. Mas se você me forçar a passar por esses testes extras, irei contatá-los da minha forma. Mas ela respondeu. Kate ignorou o primeiro e-mail dele, mas respondeu ao segundo, negando que ela tivesse o traído. É claro que os meninos são seus. Não importa o que a ciência possa sugerir. Escreveu ela. Mas ele, obviamente, não acreditava mais nela. Richard passivamente avisou Kate em seus e-mails que ele faria um teste de DNA e contaria aos filhos sobre o que ele tinha descoberto, se ela não confessasse. Bem, a resposta dela não o convenceu de que estava sendo honesta. Então, ele continuou com suas palavras e foi testado. Richard contou ao seu filho mais velho, Will, sobre seu diagnóstico e explicou que queria que ele também fosse testado, para ver se ele tinha fibrose cística. Durante uma entrevista, Richard lembrou. Eu lhe disse que tinha acabado de ser diagnosticado com fibrose cística, que ele enfrentou como uma calma surpreendente. Richard disse ao Will que, por causa de sua fibrose cística, era biologicamente impossível para ele ter um filho. Então, Richard contou o que seu filho mais velho lhe disse. Ele disse, Já estou à sua frente, papai. Você está dizendo que provavelmente não é meu pai? Teria sido a frase mais difícil de pronunciar. E ele fez isso por mim, disse Richard sobre sua conversa com Will. Ele imediatamente disse ao filho que, independentemente de qualquer coisa, ainda era seu pai. Mas ele estava muito zangado por Kate o ter colocado nessa posição. Por 23 anos, Richard pensou ter gerado três filhos que carregavam seu legado genético. Mas não era verdade. Para piorar, ele também tinha fibrose cística, o que significava que sua qualidade de vida só pioraria com o tempo. Richard revelou que havia considerado interromper a própria vida, depois de saber sobre a infidelidade de sua ex-esposa e que ele não era um pai biológico de seus três filhos. Mas, felizmente, sua segunda esposa, Emma, estava lá para lhe dar coragem, para ver as coisas acontecerem. Mas como ele conheceu sua nova esposa? O cofundador da Filo Humana em Supermarket, Simon Nixon, apresentou Emma a ele. Em pouco tempo, Richard percebeu que eles estavam destinados a ficar juntos e ele a pediu em casamento no palco, durante um show. Mas ainda havia a questão da ex de Richard e a pessoa que confrontou Kate era alguém inesperado. Will estendeu a mão para sua mãe, Kate, e perguntou se Richard era realmente seu pai. Surpreendentemente, ela foi mais aberta com o filho mais velho do que com seu ex. Mas, ele estava pronto para lidar com a verdade? Kate disse a Will que começou um caso com outro homem, enquanto era casada com Richard. O caso durou quatro anos e foi com alguém com quem ela trabalhava no Berkley's Bank. Foi lá também que ela conheceu o homem que Will acreditava ser seu pai o tempo todo. Kate finalmente confessou que havia traído Richard, mas ela continuou a insistir que ele era o pai biológico de todos os três filhos. Mas, dado que ela mentiu para ele por tanto tempo, ele não estava inclinado a acreditar nela. Então, ele fez o que prometeu e foi submetido a testes. Richard pediu ajuda a Roger Terrell, um especialista em fraude de paternidade. Ele acabou fazendo vários testes para determinar se Richard era capaz de ser pai. Infelizmente, os resultados concluíram o que seu primeiro médico lhe disse, que ele não poderia ter filhos. Mas, para ter certeza, ele e seus filhos precisavam fazer testes de DNA. Seus gêmeos de 19 anos, Eddie e Joel, fizeram os testes de DNA primeiro e mostraram que Richard não era seu pai biológico. Embora os médicos já lhe tivessem dito que ele era infértil, o teste de DNA que confirmou a verdade partiu seu coração. Já Will recusou-se a fazer um teste de DNA. Ele disse, no que me diz respeito, ele é meu pai e ponto final. Mas, ele ainda amava sua mãe e deu a Richard um ultimato para pôr um fim ao drama que estava mudando suas vidas. Se Will tivesse se submetido a um teste de DNA, Richard teria um caso mais forte no tribunal contra sua ex-mulher, Kate. Mas, Richard lembrou que seu filho mais velho lhe deu um ultimato. Meu filho mais velho me disse, pai, se você processar a mamãe, nunca mais falarei com você. Ele compartilhou. Apesar do aviso de Will, Richard foi em frente e processou Kate. Infelizmente, isso custou-lhe o filho mais velho, que cumpriu a promessa e nunca mais falou com ele. Mas, felizmente, Richard não estava completamente sozinho em tudo isso. Os filhos gêmeos de Richard, Ed e Joel, não lhe deram as costas. Na verdade, ele se lembrou de uma bela carta que recebeu de um deles, que dizia, Pai, como eu expliquei desde o início, você nunca deixaria de ser pai para mim, apesar de tudo isso. Claro que vou ficar em contato. Isso nunca vai mudar. Estou sempre aqui para você também. E você sempre será o papai. Amo você. Foi um caminho difícil, cheio de obstáculos emocionais. Mas, no final, Richard venceu o processo por fraude de paternidade contra sua ex-mulher. O tribunal ordenou que Kate pagasse a ele 446 mil dólares. Mas, havia uma condição que ele relutava em aceitar. Richard sentiu que seus filhos mereciam saber a identidade de seu pai biológico. Infelizmente, o acordo que Kate e seus advogados estipularam era que a identidade de seu pai deveria permanecer em segredo. E o tribunal aceitou esses termos. Então, ele finalmente concordou. Conforme a mídia percebeu a história, sites como Daily Mail entrevistaram Richard. E ele compartilhou com eles como se sentia sobre o que havia passado. Você não sabe o que é real e o que não é. É como se eu estivesse vivendo num filme Matrix. Alguém lhe diz, tudo o que você sabe e tudo o que você pensava ser sólido e verdadeiro não é real e nunca existiu. Você não é pai, não é capaz de ter filhos, seu nome não se perpetuará. Mas, havia um lado bom em sua descoberta médica. Embora essa história tenha começado com um diagnóstico sombrio, Richard meio que venceu no final. Ele não apenas fez Kate pagar por suas indiscrições, mas também parece estar respondendo muito bem aos tratamentos para sua fibrose cística. Seus pulmões estão trabalhando com 71% de sua capacidade. Infelizmente, sua esposa teve um pequeno contratempo. Pouco depois do diagnóstico de Richard, sua esposa Emma soube que tinha câncer de mama em estágio 3. E embora ela tenha sido capaz de lutar contra isso, eles sabem que pode voltar algum dia. Então, nesse meio tempo, eles decidiram viver a vida ao máximo a cada dia. Que história, hein? Já imaginou se algo parecido acontece com você? O que você achou? Comente! E não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!